Só o sangue de Jesus perdoa pecado, eu venho aqui com todo respeito dizer Vela queimada, não perdoa pecado, fitinha no braço, não perdoa pecado Sal grosso, não perdoa pecado, ei, João, Maria, não perdoa pecado O que perdoa pecado é o sangue de Jesus, que foi derramado por nós Levante a mão, levante a mão, ei, 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 ei O que perdoa pecado é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por mim e por você Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, preste atenção neste recado Você já percebeu que estamos caminhando para os tempos do fim? Pois é, uma grande onda de engano está prestes a ganhar força total E somente os que estão bem municiados com a palavra de Deus em seu coração Terão facilidade em identificar os enganos para não serem confundidos e enganados Por isso, estude a Bíblia o mais rápido possível Busque conhecê-la de Gênesis a Apocalipse Pois se o Evangelho genuíno ou até mesmo a Bíblia passarem a ser proibidos Ninguém tirará de você a palavra da verdade e do conhecimento que já estará em seu coração Mas se você tem dificuldade em compreender a Bíblia Se sente desmotivado justamente por não compreender os textos muito bem Chegou a tua oportunidade de adquirir o curso de interpretação bíblica por um preço simbólico Em poucos dias você já será capaz de interpretar qualquer texto com facilidade E não terá mais desculpas para não ler a Bíblia O link está na descrição ou no comentário fixado Clique, leia até o final e adquira antes que acabe a promoção Abram as suas Bíblias, por favor No livro, a primeira epístola de João Não é o Evangelho, é a epístola A primeira epístola de João Capítulo de número 1 E o versículo De número 7 Glória a Deus Tem glória a Deus? Tem Os pentecostais já estão aqui Ou estão a caminho ainda? Isso Vai adorando Porque a presença de Deus ela vem por intermédio do louvor Quantos acharam digam glória a Deus Faço leitura que diz assim Mas se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão um com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu filho Nos purificará De todo o pecado Amém? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Levante as mãos Levante as mãos A Bíblia Como você queira Diga comigo Senhor Jesus Fala comigo Por intermédio Desta palavra Diga Fala na minha alma Ao meu coração Ao meu espírito E produza Resultado Em mim E na minha família Por intermédio Desta palavra Amém Se assente por favor Meu muito obrigado Você pode desocupar as mãos Você pode desocupar as mãos agora Isso Vocês já sabem certinho O que se deve fazer Glória a Deus Eu peço por gentileza Atenção de vocês A esta palavra Para que vocês possam compreender E entender O que Deus tem conosco Porque as vezes É aquilo que eu digo A gente sai da igreja Dizendo Eu não senti nada Deus não falou comigo Mas não é que você Não sentiu nada E que Deus não falou com você É que a hora que Deus estava falando Você estava ocupando As suas atenções Com outras coisas Vendo outras coisas Portanto Dentro da igreja Você tem que voltar A sua atenção Aqui para o altar Desde que iniciou o culto Tudo aqui É Digno de reverência E de atenção Porque Deus Ele está falando Desde o início do culto Através da oração Através dos louvores E agora Deus vai falar Por intermédio da sua palavra Cabe a nós Cabe a nós Estarmos Atenciosos Poder Eu quero falar Subordinado a este tema O sangue de Jesus tem poder Olha Quando nós Observamos aqui Em primeira Na primeira epístola De João No capítulo 1 E no versículo 7 Nós Vemos aqui Orientações Orientações Que esta epístola Nos traz Primeiro Se andarmos na luz Como ele na luz Está O que é luz O que é andar na luz É andar No conhecimento O conhecimento Ele traz Esclarecimento Como a luz Ilumina as trevas E a gente Consegue ver O ambiente Que estamos pisando Quando nós Estamos em Jesus Nós estamos Andando em luz Com conhecimento Da verdade E não há mais Nada Que consiga Nos enganar Aqueles que andam Com Jesus E em Jesus Não é enganado Por ninguém A Bíblia vai dizer Em Salmo 119 E o versículo 5 Que lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz Para os meus caminhos Ele é a luz Que nós devemos Andar nele Quando estamos Com ele Os nossos caminhos São iluminados São aclareados E a gente consegue Enxergar O que estamos fazendo O que é caminho Caminhos são sonhos Projetos São sonhos Que queremos realizar É a nossa vida Se a nossa vida Estiver nele Estamos em luz Segunda coisa Que a epístola Nos orienta É a comunhão Um com os outros Quando estamos na luz Automaticamente Não é forçado Mas é espontâneo Eu tenho comunhão Com a pessoa Que está no meu lado Eu tenho comunhão Com os meus vizinhos Eu tenho comunhão Com os meus colegas Eu tenho comunhão Com os meus amigos E eu tenho comunhão Também dentro Da igreja Com aqueles Que estão A minha volta Para mostrarmos Isso aqui Dá uma olhadinha Para esta pessoa Do teu lado E diga para ela Eu tenho comunhão Contigo Meu amigo Vai Eu tenho comunhão Contigo Vai Porque o Espírito Santo Quer operar Na tua vida Através da comunhão Deus não opera Aonde há divisão Deus não opera Aonde há separação Mas se você tiver Em comunhão Com esta pessoa Que está do teu lado Estiver na luz E estiver na comunhão Vai vir a terceira coisa Sobre nós Que é o sangue De Jesus Cristo Que nos perdoa De todo o pecado O sangue de Jesus Nos perdoa De todo o pecado Olha o poder Desse sangue E eu venho hoje Falar com vocês Sobre o poder Do sangue de Jesus A Bíblia nos ensina Que o sangue de Jesus Tem um poder Sobrenatural Para nos salvar Nos purificar E nos libertar Do pecado Vamos explorar juntos A importância E o significado Desse poderoso Sacrifício Foi um sacrifício Aonde saiu O verdadeiro sangue E aí eu começo A meditar Por que que este sangue É tão poderoso Primeiro Porque este sangue Não foi retido Na terra Este sangue Não foi Retido pelo diabo Por isso Que ele é poderoso Quando olhamos Para Ezequiel Capítulo 18 E o versículo 20 Nós vemos Que lá A Bíblia vai dizer Que a alma Que pecasse Certamente Morreria Ou morreria Satanás Satanás Tinha poder Sobre todos Que pecassem Ele retia a alma Ele retia o sangue Porque ainda Estávamos no pecado E Satanás E Satanás Se apoderava Disso Deus na eternidade Elaborou Um plano E qual foi o plano De mandar alguém Para a terra Que não tinha pecado Que não tinha Sobre ele Culpa alguma É por isso Que Jesus veio E foi gerado Pelo Espírito Santo No ventre de Maria E a Bíblia vai dizer Em Hebreus Que ele em tudo Foi tentado Mas não caiu E não pecou Quando ele vai Para a cruz Satanás Vai perder Logo de cara Porque ele Não tinha pecado E não tinha Como Satanás Retir a alma E nem o sangue É por isso Que a Bíblia Vai nos dizer Que Jesus Venceu a morte Venceu o inferno E ele está aqui Em nosso meio Hoje Para ser adorado Aleluia Aleluia O sangue dele É poderoso Porque não foi Retido Na terra Não foi Retido Pelo diabo Aonde está O sangue De Jesus Então pastor De acordo De acordo com Hebreus Capítulo 12 E o versículo 24 O sangue De Jesus Foi apresentado Diante do Pai Aonde está Clamando Mais alto E mais forte Do que o sangue De Abel Ei O sangue De Abel Clamava apenas Por cair E não Clamava por justiça Não O sangue O sangue de Abel Clamava Dizendo Salva meu irmão Não deixa meu irmão Perecer Salva meu irmão Mas o sangue De Jesus Está diante De Deus Hoje Clamando mais alto E mais forte Porque ele está Dizendo Salva a humanidade Não deixa a humanidade Perecer Salva a humanidade Deixa eu ver Quem foi salvo Pelo sangue Deixa eu ver Quem foi salvo Pelo sangue Aqui no altar Tem salvo Pelo sangue Tem Salva a humanidade E nós estamos Nisso Nós fomos Salvos Pelo sangue De Jesus Cristo Logo nós vamos ver O desenvolvimento Disso Primeiro O sangue De Jesus Nos traz A redenção Efésios Capítulo 1 Versículo 7 Nos diz Que em Jesus Temos a redenção Pelo seu sangue O perdão Dos pecados O sangue De Jesus Foi derramado Como um sacrifício Perfeito Para nos libertar Da escravidão Do pecado Quando aceitamos A Jesus Como nosso Salvador E confiamos E confiamos Em seus Sacrifícios Somos Redimidos E perdoados Só o sangue De Jesus Perdoa pecado Eu venho aqui Com todo respeito Dizer Vela queimada Não perdoa pecado Fidinha no braço Não perdoa pecado Sal grosso Não perdoa pecado Ei João Maria Não perdoa pecado O que perdoa pecado É o sangue de Jesus Que foi derramado Por nós Levante a mão Levante a mão Ei 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 O que perdoa pecado É o sangue De Jesus Cristo Que foi derramado Por mim E por você Olha para essa pessoa Bonita do teu lado E diga Jesus derramou O sangue dele Por mim E por você Diga por isso Nós fomos perdoados Diga por isso Nós fomos perdoados Aleluia Aleluia Só ele Perdoa pecado Então não adianta A gente pegar atalhos Não adianta A gente procurar Outro caminho Só tem um caminho O caminho Do Cristo crucificado Que deixou a cruz E está vivo aqui hoje Dizendo Corra para mim Porque eu vou te banhar No meu sangue Corra para mim Porque eu vou te lavar No meu sangue Corra para mim Porque eu vou te redimir No meu sangue Se você está aqui Nesta tarde E ainda não foi redimido Pelo sangue Tem o sangue De Jesus Aqui hoje Para você Se purificar nele De todo o pecado Não é os sacrifícios Não é o sangue Não é o sangue De bode Não é o sangue De galinha Não é o sangue Do cabrito Não É o sangue De Jesus Que purifica É o sangue É o sangue De Jesus Que purifica É o sangue Que Satanás Tem medo Que purifica E eu estou Pregando aqui Tem pessoas aqui Que já está sendo curada Pelo poder Do sangue De Jesus Tem pessoas Que já estão Sendo libertas Aqui Pelo poder Do sangue De Jesus Deixa eu ver Se você pode Glorificar o nome De Jesus Por isso Aleluia Terceiro O sangue De Jesus Nos dá Acesso A Deus Hebreus Capítulo 10 Versículo 19 Diz que Pelo sangue De Jesus Temos Temos Confiança Para entrar No santuário De Deus Antes Estávamos Separados De Deus Por causa Do pecado Mas o sangue De Jesus Nos reconcilia Com o Pai E nos dá Acesso Direto A Ele Podemos Nos aproximar De Deus Com confiança Sabendo Que fomos Lavados E purificados Pelo sangue De Jesus Hoje Não tem nada Que nos limite De entrar Na presença De Deus Não tem porta Fechada Não tem barreira Ei Não tem Não tem vigário Não tem nada Disso Que nos impeça De ir De ir diante Ninguém O caminho O caminho Está aberto Para você Falar Porque o sangue De Jesus Os garante Isso O sangue De Jesus Tem poder Levante a mão E comece a falar Com Ele Comece a contar Para Ele O que você Precisa O caminho Está aberto O acesso Está liberado Porque tem Tem um sangue Poderoso Que nos dá Esse privilégio E é o sangue De Jesus É o sangue De Jesus Aleluia Aleluia É o sangue De Jesus A Bíblia 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 No livro do Êxodo Do capítulo De número 12 Verso De número 13 Lá conta a história Do povo hebreu Quando estava Para sair Do Egito E olha o que vai Acontecer Deus Determina A Moisés Dizendo Olha Pegue um Cordeiro De um ano De idade Não pode Ter mancha Não pode Ser doente Tem que ser Um cordeiro Limpo Sacrifique Ele É Do sangue Dele Você vai Passar Sobre os Umbrais Da porta E há de ser Que a meia Noite O anjo Da morte Passará Mas a casa Que tiver o sangue Nos umbrais Da porta Ele não Terá poder Depois Veio no mundo Um cordeiro Pastores Que também Era limpo Um cordeiro Que não tinha Mancha Um cordeiro Que era Purificado Que João No capítulo 1 E no versículo 29 Vai dizer Eis aí O cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo E o sangue Dele Foi derramado Na cruz E hoje Nós temos O sangue Dele Aspargido Nos umbrais Da nossa Porta Mas não é Da nossa casa É nos umbrais Da nossa vida Satanás Quando te vê Vê o sangue Satanás Quando olha Para você Vê o sangue É mentira De Satanás Que ele vai Te destruir E vai destruir A sua família Deixa eu ver Quem tem sangue De cordeiro Aqui Deixa eu ver Quem tem sangue De cordeiro Aqui Deixa eu ver Aonde está O sangue Do cordeiro Aqui Tem sangue Aí irmão Tem sangue Deixa eu ver Quem tem sangue Deixa eu ver Deixa eu ver Quem tem sangue Satanás Não gosta Da igreja Porque a igreja Tem sangue Satanás Não gosta De você Porque na tua Vida Tem sangue Da tua Família Porque na tua Família Tem sangue Na tua Casa Tem sangue No teu Trabalho Tem sangue Na tua História Tem sangue Sangue De cordeiro Inocente Imaculado De Deus Que tira O pecado Do mundo Levante a mão E glorifica Ele Aleluia Dá uma olhadinha Para essa pessoa Bonita Do teu lado Diga Para ele Diga Para ela Tem sangue Aí Dá esse Toquinho Leve Com todo Respeito Diga Tem sangue Aí na sua Vida Irmão Tem sangue Aqui desse Se não Se não tiver Se não tiver Sangue Precisa correr Para baixo Do sangue Hoje Se não tiver Sangue Ainda Precisa Entrar Debaixo Desse sangue Desse sangue Poderoso Aleluia Quarto O sangue De Jesus Nos protege O sangue O sangue De Jesus Foi colocado Nas portas Para que o anjo Da morte Não tocasse Esse sangue Serviu Como um sinal De proteção Contra o juízo De Deus E da mesma Forma Hoje Preste atenção O sangue De Jesus Nos protege Do juízo Eterno Quando estamos Coberto Pelo sangue De Jesus Somos livres Da condenação E temos A garantia Da vida Eterna Dá uma olhadinha Comigo em João 3 e 16 Por favor Capítulo 3 De João Agora é o evangelho Capítulo 3 Verso 16 Vai dizer assim Porque Deus Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna O versículo 17 Porque Deus enviou O seu filho O cordeiro dele Ao mundo Não para que Condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Versículo 18 Quem crê nele Quem crê nele Não é condenado Mas o que não crê nele Já está condenado Porquanto não crê No nome do unigênito Filho de Deus Entenda isso aqui O sangue de Jesus É o único meio Que vai fazer Nós escaparmos Do juízo De Deus Como isso Pastor Se você não Corre para Jesus Você não Tem sobre você O sangue Do cordeiro E quando Deus Olha para você Ele vê o pecado E Deus Abomina o pecado A ira de Deus É contra o pecado Isaías capítulo De número 59 E o versículo 2 Diz lá Que o pecado Faz separação Entre a gente E Deus Quer viver uma vida Separada de Deus Fique no pecado Quer ter uma vida Longe de Deus Fique no pecado Mas se você Quer ter uma vida Próxima de Deus Largue o pecado Hoje E corra para Jesus Venha para Jesus Porque o sangue De Jesus Vai te remir Vai te lavar De todo o pecado Quando estamos Sem Jesus Olha para mim aqui Quando estamos Sem Jesus Nós somos cegos E a gente E a gente Acha Muito bonito E prazer No pecado Mas não sabemos As consequências Que o pecado Traz sobre a nossa vida A vida pecaminosa É muito boa Porque você está cego E não está Enxergando a realidade A pessoa A pessoa se torna Cega Por Satanás E não consegue Enxergar a realidade Que está vivendo Porque se soubesse A verdade E a verdade Está sendo dita Aqui hoje Para você Largar o pecado E correr para Jesus Porque só assim A ira de Deus Vai sair De sobre a sua vida Aqueles que estão Em Jesus Romanos capítulo 8 Verso 1 Vai dizer Porque nenhuma Condenação há Para os que estão Em Cristo Jesus Aqueles que vêm Para Jesus Jesus coloca o sangue Dele sobre você E quando Deus Olha para você Já não vê mais o pecado Mas vê o sangue Que te purificou Do pecado Que te lavou Do pecado Que te redimiu Do pecado Corra para Jesus Hoje Corra para Jesus Hoje Sem Jesus Estamos separados De Deus Mas com Jesus Nós somos Alinhados Com Deus Novamente O sangue De Jesus Tem poder Para fazer isso Aqui Levante a mão Assim Levante Levante a mão Assim Levante O sangue De Jesus Vai alinhar Muita gente Hoje Com Deus Aqui Tem gente Aqui Que chegou Dizendo Eu não tenho Mais força Eu não tenho Força De voltar Eu não tenho Força De aceitar Levante a mão Porque o sangue De Jesus Hoje Tem poder Sobre a sua vida O sangue De Jesus Tem poder Satanás Aonde você Estiver Alojado Eu vim Nessa tarde Para pregar Sobre a autoridade Do sangue De Jesus Então bata Tem retirada Porque essa vida Hoje virá Para a presença De Jesus E terá os seus pecados Perdoados Pelo poder Do sangue De Jesus Aleluia Aleluia Eu caminho Para concluir Eu quero dizer A vocês Que o sangue De Jesus Tem poder Sobrenatural Para nos salvar E purificar E nos libertar Do pecado E por meio Do sangue De Jesus Que somos Redimidos E purificados E reconciliados Com Deus Que possamos Valorizar E agradecer A Deus Pelo sacrifício De Jesus Na cruz Reconhecendo O poder Do seu sangue Em nossa vida Que o sangue De Jesus Seja Sempre lembrado E exaltado Em nossas Palavras E ações Para que possamos Experimentar Plenamente O poder E a graça Que há nele Em nome De Jesus Cristo Amém Fica em pé Por favor Fica Fica em pé Fica 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 Aleluia Aleluia O sangue De Jesus Está aqui Quem valoriza O sangue De Jesus Quem valoriza Então levanta A mão assim Diga O sangue De Jesus Tem poder Com essa convicção Grita assim O sangue De Jesus Tem poder Mais uma vez O sangue De Jesus Tem poder Diga Tem poder Contra as Enfermidades Contra o pecado Contra Satanás Contra as Doenças Diga O sangue De Jesus Tem poder E debaixo Desse sangue Com vocês Ainda Em pé Ainda Não se assenta Não Nós estamos Em guerra Vocês Vão orar Agora Deixa eu ver Quem já está Debaixo do sangue Você vai orar Agora Em espírito Aí Você vai falar Com Deus Porque nós Vamos entrar No apelo E nesse momento É um momento De guerra Um momento Que Satanás Quer segurar As pessoas E vocês Estão Agora Como atiradores De elite Atirando De longe Para que Satanás Largue Essa pessoa E essas Pessoas Corram Aqui na frente Eu quero Perguntar Agora Onde estão As pessoas Que querem Que querem ser Ande Ande Até Sentir as mãos De Cristo Não sou Mas como Eu era Eu sei Eu sei Podem viver Cadê vocês? O sangue de Jesus Está aqui na frente O sangue de Jesus Está aqui Para te lavar Aqui agora Para te redimir Aqui agora A palavra falou com você Saia do lugar agora Vem 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 Você que ainda Não recebeu A Jesus É momento De pescaria Igreja Vem 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 Cadê você? Eu estou te esperando Olha quanta gente Já veio aqui Você pode ser mais uma Saia do lugar Agora E corra aqui Para frente Agora Aonde está você? O Senhor está falando Ao teu coração Jesus está aqui Agora Para te purificar Aonde está você? Aonde está você? Não adie mais O que Deus quer fazer Na sua vida Saia do lugar E corra Isso Pode vir Jesus está te esperando Jesus está te esperando Jesus está te esperando Tocou-me de paz Meu coração Vem a ser tocado por Jesus aqui agora Aonde está você? É com você que Jesus está falando agora Sai do lugar, sai Sai filho, sai filha Corra aqui pra frente agora Jesus está te esperando aqui Você não tem o sangue de Jesus ainda Isso Vem, 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 vem Não é a voz do pastor Wilson Mas é o Espírito Santo que está falando ao teu coração Sai do lugar, sai do lugar Aqui também tem gente Você sabe que Deus está falando com você Pode ser a última oportunidade que você está tendo Corra pra baixo do sangue hoje aqui Corra embaixo do sangue de Jesus Hoje aqui Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? O Espírito de Deus Pastor, oi Eu estou sentindo o meu coração disparado Sabe o que é isso? É o Espírito Santo trabalhando ao teu coração aí agora Você vai resistir? Você vai ficar ainda sendo escravizado por Satanás? Você vai ficar ainda sendo pisado por Satanás? Saia debaixo dos pés de Satanás hoje E corra pra baixo do sangue de Jesus Que vai te perdoar Que vai tirar Toda acusação que você tem na sua mente Na sua consciência Você não tem paz Você não tem alegria Você sente um peso sobre você O sangue de Jesus vai te purificar aqui agora Se andarmos na luz como ele na luz está Em comunhão um com o outro O sangue de Jesus Cristo, seu filho Nos purificará de todo o pecado Tem mais alguém que sai do lugar agora Igreja, não pare de orar Não pare de orar Porque Jesus quer trabalhar o coração aqui agora Jesus quer trabalhar os corações aqui agora Eu quero você Você que Satanás disse Eu disse a você que se você vier Ele vai te matar É mentira O sangue de Jesus vai estar sobre a sua vida Aqueles que tem o sangue de Jesus sobre a vida dele Satanás não pode ir com esta pessoa Saia do lugar Saia do lugar é mentira de Satanás Saia do lugar Você sabe que Deus está falando com você Saia do lugar agora Eu estou aqui Insistindo Insistindo Porque Deus quer fazer uma grande obra na vida de pessoas aqui Pode ser a última oportunidade que você está tendo Isso Corra aqui para frente Pode ser a última oportunidade Jesus quer te tocar aqui E quer te perdoar hoje Te lavando Purificando No sangue dele Só ele perdoa pecado Não adianta você ir nos confessionários da vida Lá ninguém perdoa pecado de ninguém Me perdoe Pela franqueza Mas a verdade eu tenho que te falar Homem não perdoa pecado de ninguém Um homem não perdoa pecado de outro homem Mas aquele que perdoa pecado está aqui hoje Só ele perdoa pecado Aonde está Saia do lugar Você vai ver o alívio que você vai ter na consciência Porque ele vai pegar tudo aquilo que te aponta E vai cravar na cruz do calvário Todas as suas dívidas Aleluia E você vai sair daquele perto hoje Pastor, mas eu ainda uso drogas Eu ainda fumo Eu ainda faço uso de bebida alcoólica De cigarros Eu não posso ir agora Lógico que você pode É você mesmo que Jesus está chamando Sabe isso Sabe porquê? Sabe porquê? Porque você vai sair daí Da onde você está Escravo de Satanás Mas vai chegar aqui na frente O meigo nazareno Vai te libertar das garras de Satanás Você quer experimentar essa libertação? Você quer ser liberto? Ele liberta! E ele está dizendo aqui Vinde a mim Vós que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Isso! Corra aqui pra frente Corra! 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 Quanta gente Quanta gente aqui na frente Você pode ser mais uma O Espírito de Deus Ainda me fala Insista um pouco mais Eu não posso abaixar a guarda agora Trabalhe Espírito Santo Trabalhe Espírito Santo Trabalhe 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 nesse ambiente Trabalhe Espírito Santo O Senhor é poderoso Satanás não vale nada Satanás não vale nada O Senhor é poderoso O Senhor está aqui pra convencer Esse homem e essa mulher De seus pecados Sai do lugar Sai do lugar Isso! Corra aqui pra frente Isso! A pescaria é grande aqui hoje Eu não posso parar de pescar Porque Jesus está mandando Aonde está? Tem na casa também Os nossos internautas Decidam-se aí agora Ouvintes da Rádio Deus e Amor Não postergue mais O momento é agora Tem mais gente aqui Tem mais gente aqui Satanás está lutando aí com você Dizendo não vai não Não vai não Porque você é muito novo ainda Você é muito nova ainda E olha Você tem muito que curtir a vida Nessa de curtir Quantos foram embora pra eternidade? É? Quantos partiram para a eternidade? E olha Uma coisa eu vou dizer a vocês Ir pra eternidade Acompanhado de Jesus É muito bom Mas ir sem Jesus Meu irmão Aí você vai pra um lugar Aonde o fogo nunca apaga E o bicho nunca morre E eu tenho certeza Que você quer escapar disso E como eu faço pastor? Sai das garras de Satanás E venha para a frente Aqui agora Vença Satanás aí Vença os platos Que ele está colocando Na sua mente Dizendo Mas se você for Você não vai poder fazer mais isso Você não vai poder fazer mais aquilo É? Vai fazendo isso e aquilo E se Jesus voltar Pra onde você vai? Se fechar os olhos Alguém aqui sabe A que hora vai morrer? Eu não sei Ninguém aqui sabe A morte pode chegar Está vivendo as delícias Do pecado Não é? Mas cuidado Isso é tudo ilusão Satanás está jogando isca Pra você ir morar no inferno Com ele Mas o Espírito Santo Aqui hoje Que tem a voz mansa E meiga Está falando O teu coração Larga o pecado E vai pra Jesus Larga o pecado E vai pra Jesus Tem mais alguém Tem mais alguém Saia do lugar agora Em nome de Jesus Vença Satanás agora E corra aqui pra frente Jesus está te esperando Desviados do Evangelho Afastados Filhos pródigos O momento é agora também Corra aqui pra frente Quanta gente Tem mais gente Tem mais gente Está vindo Está vindo Está vindo Quem pode dar glória a Deus Sai do lugar Sai do lugar Sai do lugar Sai do lugar O momento é agora De você receber a Jesus Tem mais alguém Se não tiver Eu vou encerrar a oportunidade agora Não postergue mais O que pode ser agora Ora É a tua salvação Que está em jogo Não brinca com isso não A sua alma Custou o sangue De Jesus Tem mais alguém Corra aqui pra frente Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Então nós vamos orar Então nós vamos orar a gente O nosso número de WhatsApp O DDD é 11 O número é 950 94 46 45 DDD é 11 DDD é 11 O número é 950 94 46 45 Amém? Vamos orar por eles? Vamos? Levantem as mãos pra cá Olha quanta gente Olha quanta gente aqui Entrando debaixo do sangue De Jesus Qual que é o teu nome Meu jovem? Josias Quantos anos? 25 anos Está entrando debaixo Do sangue De Jesus Hoje Viu? Satanás queria te matar Mas Jesus Está aqui Hoje Tinha uma ameaça De morte Contra a tua vida Mas o Espírito Santo Te trouxe Aqui Hoje Viu? E está te dando Grande livramento Sabe por quê? Porque há poder No sangue De Jesus Vamos orar? Vamos? Vocês que estão Aqui à frente Digam comigo Senhor Jesus Mais forte Digam Senhor Jesus Neste momento Eu estou Te aceitando Eu estou Me reconciliando Perdoa os meus pecados Perdoa as minhas Falhas E escreve O meu nome No livro Da vida E sela Com o teu sangue Para o grande dia Do arrebatamento Diga Senhor Jesus Eu te confesso Como Senhor E Salvador Da minha vida Amém Levanta as mãos Levanta as mãos Levanta as mãos Senhor Senhor Aqui está Essa gente Que está Nesse momento Senhor A te aceitando Reconciliando Que todo o mal Que estava na vida Deles Venha sair Agora Todo o mal Vícios Espíritos do vício Da morte Saia Dessas vidas Agora Senhor Coberta eles Lava eles O teu sangue Perdoa o pecado Deles Oh Pai Lava 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 Coberta com teu Sangue Em nome de Jesus E vocês Digam Amém Que Deus abençoe Que Deus abençoe Sejam bem vindos Sejam bem vindos Parabéns pela Decisão tomada Meus parabéns Alô estúdio Alô estúdio